Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika, beleza com vocês? Machada do like, pois a machada do like é muito importante para o crescimento do canal Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito Compartilhe os nossos vídeos, você fazendo de tudo isso, você ajuda o crescimento do canal É rapaz, então vamos lá, depois da vinheta vamos falar de House of Dragon, ou A Casa do Dragão, enfim, como preferir Rapaz, vamos lá, solta a vinheta É isso aí rapaziada, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro episódio da segunda temporada De A Casa do Dragão, é mano, e vamos lá, a gente já começa Esse episódio foi mesmo com um recape de tudo o que aconteceu, certo? Muita coisa que rolou ali com a morte do filho da Erwinina No último episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão E a gente fica na expectativa que seja muito bacana esse negócio aí Porque a gente fica na expectativa de chegar próximo ou então entrar já na Dança dos Dragões Que é uma coisa que é muito importante para dentro da série, ou seja, do livro no caso É como muita gente já deve ter lido, né? Eu não li o livro, porém eu tenho muitas pessoas que já me falaram como que é, como deixa de ser E eu mesmo fiquei curioso e procurei com alguns especialistas nas redes sociais, né? Isso é muito importante, você procurar e saber o que está acontecendo Lembrando que aí tem muita coisa para rolar, né? Muita água, muita briga de dragão vai acontecer Sim, a tia de Erwinina, ela está aí voltando para a Pedra do Dragão, né? E encontra o Daemon Targaryen Então o Daemon está muito pé da vida, né? Obviamente com a morte do garoto E ele fica lá, ou seja, um filho por outro filho, né? Ou seja, ele quer que quer acabar com o pessoal dos verdes, né? Enfim, de qualquer maneira, já que o filho de Erwinina foi acabado, né? Meu, é muito triste aí, porque no episódio a gente encontra a Erwinina totalmente perdida Fora de contexto ali E eu acho que uma das cenas mais loucas é que É quando ela encontra, né? Ou seja, não é bem o corpo do filho, né? Não deixou bem específico ali, ou seja Se é ou não, mas a gente vê o pedaço da asa do dragão do filho dela, né? É muito doido, muito doido mesmo Claro que Daemon não vai ficar ali perdido Ele vai mandar pessoas para matar Ou seja, com a luta contra Aemon Targaryen, né? Ou seja, o filho de Erwinina perdeu a vida E muita coisa aconteceu, né? Desde então E ele quer que, quer, ou seja, o Daemon quer a morte do Aemon, certo? E aí ele manda, ou seja, dois capangas, né? Dois caras ali que são recrutados Aí você vai começar a pensar o seguinte Nunca mais eu vou querer pensar em alguém caçando rato Os caçadores de rato Você vai ver daquela forma lá Com as armadinhas Mas na verdade eles estavam ali para Fazer o famoso olho por olho, né? Mas como fica difícil você matar alguém Que é extremamente astuto na luta Como o Aemon Como todo mundo já sabe Que depois que ele perdeu o olho, né? Ele ficou malucão e se tornou um... E também depois de ter feito chacota várias vezes, enfim Ou seja, o cara foi bulinado a vida inteira Quando mais novo E resolveu Como a gente sabe que Game of Thrones Ou seja, House of Dragons Já deixa todo mundo maluco, né? O povo é meio doido Qualquer coisinha Briga de família É... Já era Morreu, né? Então a gente vê tudo isso, né? Aí a Eurinira depois de ver essas questões Ela começa a modificar o pensamento dela, enfim E mais pra frente a gente realmente vê Uma das coisas mais assustadoras Dentro do primeiro episódio Que foi aquele negócio Eu sou muito humano, né? Eu achei um pouco pesado isso aí Mas enfim, a questão medieval As pessoas não pensavam da mesma forma que pensam hoje em dia Apesar que hoje em dia Fica até pessoas mais perdidas do que na era medieval, né? E aí você vê o sacrifício, né? De um dos filhos, né? Da filha da rainha dos verdes Foi muito louco isso aí, cara Muito louco Muito doido mesmo É triste ver esse fato E a gente sabe muito bem que É... O pessoal não vai medir esforços pra poder Fazer coisas loucas, né? Ou seja, pelo trono Pelo poder Perda de filho Caramba 4 E é isso, mano Tem muita coisa pra rolar Nesse segundo episódio E tem tudo Tem tudo pra ser Um ponto Muito bom Nessa construção Que existe dentro De A Casa do Dragão Eu gostei Do primeiro episódio Muito bem consistente A história vai Mas é aquele negócio A gente lembra que O primeiro episódio Foi mesmo pra Você Uma grande recapitalização Naquilo que aconteceu Na primeira temporada E os fatos Que vão acontecer depois, né? Ou seja, um start Pra essa Pra essa segunda temporada Então eu tenho certeza Que vale muito a pena Você dar continuidade E assistir Essa segunda temporada Beleza? E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tamo junto Você é ele Lulaica Pro Venha beber na tua vente Tio Sovica Porque aqui A loucura acontece Tio Sovica 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 Legenda Adriana Zanotto